A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E o冲は雖然 I'm so much stronger Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu me acredito que eu tô sentindo voa Pra cinquenta vezes que você me dá O dia só tá ficando andando na minha vida Eu te indicava, dizia que meu amor sufocava E nada, eu sei que exagerar era o que eu gostava E exagerar até não fazer mal E se eu reclamar, você vai Se eu acreditar, você vai E se eu reclamar, você vai Dizer que não é nada, você vai E se eu reclamar, você vai Se eu reclamar, você vai Se eu me acredito que eu tô sentindo voa Na cinquenta vezes que você me dá O dia só tá ficando andando na minha vida Eu te indicava, dizia que meu amor sufocava De nada, eu sei que exagerar era o que eu gostava E é exagerar até não fazer mal E se eu reclamar, você vai E se eu acredito que eu tô sentindo voa E se eu reclamar, você vai E se eu acredito que eu tô sentindo voa E se eu reclamar, você vai Oh, 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 oh Eu acredito em que eu tô sem ser com falta Mas entrega a presse e você irá No dia, só pra ficar na minha vida Obrigado, Sampai!